Bom dia! Com muita alegria! Olha, essa simpatia é pra você confiar em você, pra você realizar os seus sonhos com o que você já tem em mãos. Eu vou te dar um exemplo. Então, eu queria fazer desta sala minha um mini estúdio. E eu disse, né? Mas como é que eu vou fazer? Aí fiquei pensando, pensando, pensando. Minha sala é grande? Aí eu tive a ideia. Dividi a sala em duas partes. Comprei essas cortinas, né? E fiz, estou fazendo ainda, né? O estúdio que eu quero. Isso, ó. Lá no teto. Estou fazendo. Aí você fala assim, mas como que é possível? É possível. Ó, ó o piso, ó. Eu queria um piso diferente, mas não queria quebrar piso. Então, achei esse piso aí, ó. Achei. É um plástico, né? Coloquei. Coloquei esse tapete vermelho aí pro lustre, né? E tô montando, né? Tô montando o meu mini estúdio. E estou lá, ó. Estou montando, ó. Ali tem os refletores pras luzes, né? Então, gente, a simpatia é você fazer acontecer, fazer acontecer com o que você já tem em mãos. Não fique esperando não, um dia, quem sabe, talvez, não. Não. Então, faça acontecer. Você mesmo, pega aí, observa a sua casa, observa, fala, o que que eu posso fazer aqui pra melhorar? O que que eu posso realizar aqui mesmo, do jeito que tá? Caralho, um dia, quem sabe, eu vou conseguir. Não, 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 e não, e não, aí é o lustre. Eu sei que, se eu fosse ouvir muitas opiniões, não, não vai comprar um lustre desse tamanho, não. Imagina, um lustre desse tamanho, isso é pra um palácio, mas a minha casa é um palácio. Olha, a minha casa é um palácio, pra mim é. É um palácio, certo? Então, amados, é isto aí. Acredite nos seus sonhos e realize, tá bem? Vai aí o depoimento pra vocês e faça acontecer. O pessoal fala assim, então, se é arquibilionário. Eu falo, não, mais do que é arquibilionário. O que eu quero, eu materializo pra mim, pronto. Isso, aprendi isso, isso é fantástico, isso é mais do que rico. É, eu penso, acho e acontece. Uau! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.